A Cláudia vai colocar o pé direito dela sobre a plataforma e você é em casa também. E vamos iniciar. Dessa forma você vai perceber como funciona a vibração da plataforma. E vai perceber que essa vibração vai entrando pelos seus pés e tomando conta de todo o seu corpo. Vamos ficar na ponta de pé ainda, mantendo os calcanhares altos e vamos flexionar um pouquinho mais os joelhos. Mantendo o umbigo nas costas e procurando colocar um mínimo de pressão aqui no apoio das mãos. Procurando sentir a pressão lá na ponta dos pés, para que a vibração chegue com menos intensidade na sua cabeça aí em casa. E vamos elevar o quadril. Sem pressa, procurando manter uma respiração contínua. Inspirando pelo nariz e... A CIDADE NO BRASIL